Olá meus amigos, a partir de agora entra no ar Mais um especial da TV Polo Na edição deste programa nós vamos mostrar aos senhores A posse da nova diretoria do Rotary Clube do Jardim Casqueiro E do Rotary Clube de Cubatão A posse das duas diretorias está sendo realizada Aqui na sede do Rotary Clube no bairro da Vila Nova A partir de agora juntos nós vamos com mais um especial da TV Polo Eu estou ao lado da Maria Inês que a partir de hoje assume uma responsabilidade Ou seja, a nova presidente do Rotary Clube do Jardim Casqueiro Nós conversávamos e você dizia o seguinte Um novo desafio e você gosta desse desafio Esse é mais um? É um desafio muito grande administrar um clube como o Rotary Primeiro porque é um clube de representatividade mundial Então nós enquanto clubes de cidades e de bairros Nós somos pequenas células que fazem parte dessa grande máquina Desse grande corpo que é o Rotary Internacional Então é uma grande satisfação e ao mesmo tempo De muita responsabilidade, de muito medo de não acertar Muito medo de não conseguir superar as expectativas Não dos outros, mas a minha própria expectativa de fazer uma boa gestão Então ao mesmo tempo em que eu estou feliz Por poder administrar um clube como o Rotary Eu também estou assustada Então vamos ver no final dessa gestão o que vai acontecer O Carlos que está largando a presidência do Rotary Clube de Jardim Casqueiro Disse o seguinte Ela é extremamente preparada A sua responsabilidade aumenta ou não? Aumenta muito, né? Porque esse extremamente é por conta dele A gente tenta se preparar O que a gente pode, o que a gente consegue Para não assumir um clube sem saber o que a gente está fazendo Mas o extremamente preparado é por conta dele E é legal ver a sede do Rotary Clube Cubatão Aqui no bairro da Vila Nova Com essa representatividade de rotarianos prestigiando a sua aposta Não, com certeza Eu fico muito feliz com a presença de todos Eu estou, assim, bastante animada E eu acho que cada pessoa que está aqui É uma centelha de energia Para que eu possa conduzir uma gestão De maneira responsável De maneira correta O Rotary tem um lema E o lema da minha gestão esse ano É Cria Esperança no Mundo Então eu sou Os presidentes desse ano da gestão Rotary São chamados de presidentes da esperança Então é uma responsabilidade muito grande para nós Criar esperança no mundo Então dentro do nosso município Dentro da nossa cidade A gente pretende criar um pouquinho de esperança E isso vai se juntando aos outros Rotaries As outras cidades Que também vão criando esperança E com isso a gente consegue criar esperança no mundo Porque nós estamos em todos os países do mundo Hoje nós temos 46 mil clubes 46 milhões de clubes Então nós temos um número muito grande Estamos com representatividade no mundo inteiro Nós somos uma pequena centelha na cidade de Cubatão Uma ação voltada ao próximo Realizada na cidade de Cubatão Pode girar o mundo todo Pode Qualquer projeto que é patrocinado pelo Rotary Ele começa realmente num projeto pequeno Numa célula pequena Numa comunidade E depois ele pode ganhar a projeção do mundo inteiro O Rotary O Carlos já deve ter mencionado O Rotary é o responsável Pela erradicação da polio no mundo Nós somos responsáveis pelo maior projeto De intercâmbio de jovens do mundo O Rotary manda jovens todos os anos Para todos os países É um grande projeto que faz com que esses jovens Atravessem as nações E levem paz E levem harmonia E levem a bandeira do Rotary Que é a bandeira da solidariedade A bandeira do companheirismo É a bandeira do respeito aos profissionais Então o Rotary é um clube onde existe uma preocupação muito grande com as profissões Então os profissionais são respeitados dentro da sua formação profissional dentro dos clubes Então nós temos também esse trabalho de valorização das profissões dentro do nosso clube Boa sorte para você Muito obrigada, viu? Obrigada Eu estou ao lado da Patrícia Oda Gerente da Secred em Cubatão E do Lucas Romão Gerente regional que vieram prestigiar Esta noite da posse Da nova diretoria do Rotary Clube do Jardim Casqueiro E do Rotary Clube Cubatão Patrícia, uma noite festiva E vocês vieram, fizeram questão De prestigiar você que é de Cubatão Com certeza Eu sou filha de Cubatão praticamente E é um prazer imenso estar aqui Prestigiando o povo de Cubatão Essa posse do presidente do Rotary Que é de suma importância para a cidade E eu agradeço muito a hospitalidade de todos aqui Cubatão mora muito no meu coração E eu estou muito feliz de voltar a Cubatão E inaugurar a nossa agência aqui da cooperativa Secred Sem dúvida nenhuma, uma cidade apaixonante Apaixonante, sem dúvida Romão, você também, hoje gerente regional da Secred Também fez questão de vir prestigiar a posse da nova diretoria Primeiro eu gostaria de agradecer o convite que foi feito para nós Da gente estar participando aqui Eu acho que é muito importante O Secred é parceiro do Rotary em outros municípios Eu mesmo faço parte do Rotary Floreate lá em Diadema No ABC Estou aqui prestigiando Eu acho que é importante É um momento de posse do presidente E a gente gostaria de estar aqui prestigiando O Secred vem aqui para o município para somar E a gente está muito feliz com a nossa pérola Patrícia Que é do município Que conhece todo mundo E vem aí para somar o time do Secred E trazer um bom atendimento para as pessoas aqui de Cubatão Que é isso que eles merecem Agora até para que as pessoas tenham mais conhecimento O telespectador tenha mais conhecimento Queria que você falasse Você também, Romão O que definitivamente vem a ser a Secred A Secred é uma cooperativa de bancos Que vem com muito foco em um atendimento humanizado Direto com interesses com a comunidade também E tem todo o portfólio De que uma instituição financeira possui É realmente uma visão muito privilegiada Muito bom estar na cooperativa Agora, Romão, assim como o Rotary Club A responsabilidade também da Secred Perante a população é enorme E é com transparência, não é? Com certeza A gente fala que o Rotary E se você conhecer um pouquinho A história do Secred Você vai ver Se conectam muito Porque são o que? União de pessoas com objetivo comum De um objetivo comum na comunidade E o Secred Ele tem um objetivo comum na comunidade Que é desenvolver O social O financeiro Trazer as pessoas que não tem aquela acessibilidade financeira Para ter essa acessibilidade financeira Com condições mais justas que o mercado tradicional E com atendimento bem mais próximo e humanizado Então a gente vem com esse intuito De atender Atender bem E fazer o melhor para a comunidade E a cidade de Cubatão Isso Viva o Rotary Viva o Secred Com certeza E muito Eu vou fazer essa mesma pergunta para ela Com uma a mais Com todo respeito Viva o Secred Viva o Rotary E viva Cubatão Viva o Secred Viva o Rotary E viva Viva Cubatão Viva o Secred Viva o Secred Viva o Secred E a força de posicionar de mim Pelos membros Dessa grande família rotada Que me cumpreteram A trabalhar Intansavelmente Para fortalecer Nossa boa acessação Eu estou ao lado do doutor Edson Maguieri Da sua esposa Está tomando posse hoje No Rotary Club Cubatão Doutor Edson Uma noite festiva A importância do Rotary Club Não só para a cidade Mas mundialmente Isso é uma responsabilidade Mas chega a ser uma satisfação também Boa noite senhor Sim Eu estou aqui Nessa cidade Desde 1984 E Estou tendo uma oportunidade agora A gente tem um cargo Importante Relevante E Durante esse cargo Talvez Contribuir Para a melhoria da nossa cidade O Rotary tem várias funções Não só Educacional Mas de saúde E Promovendo a paz Da humanidade E da cidade também Promovendo o bem-estar social Então nós temos várias ações Inclusive Na vacinação da poliomerite Que é uma vacinação Que está Embaixo A taxa de vacinação Está baixa E a gente Procesa Não só aqui Cubatão Mas no Brasil E no mundo Inclusive Existe a possibilidade Existe o risco Até Da poliomerite voltar Os índices de vacinação Estão baixos Eu não sei o motivo Mas o Rotary Tem a obrigação De ajudar E eu vou ajudar O senhor como médico E o novo presidente Como médico Existe esta preocupação Com relação a isso Doutor Claro Sim As taxas de vacinação Estão baixando A cada ano Baixa mais E não é só Da poliomerite Da gripe também Recentemente Você viu na imprensa Que a vacinação Bivalente da covid Também Tem estoque Isso é uma preocupação Muito grande Mas a preocupação maior Do Rotary Clube Isso é internacional É com a poliomerite O Rotary Clube Tem um compromisso De erradicação Dessa doença Você tem uma ideia Quando eu entrei na faculdade Na década passada Eu entrei na faculdade Em 1976 E eu terminei em 81 Quando eu terminei Eu imaginava o seguinte A poliomerite Está erradicada E não está Como várias doenças Voltaram Com dengue Febre amarela Cólera Qual é a importância No seu modo de ver Por exemplo Da presença Dos familiares A apoiar o senhor Nessa gestão do Rotary Então A minha esposa Está aqui Meus filhos Estão aqui E acho que a família É importantíssima Se a família Não estiver junto com você Nada consegue Então Agradecer principalmente A minha esposa Que está sempre Me permitindo Sai de casa Às vezes chega mais tarde Ela fica um pouquinho Preocupada Mas Pro bem da comunidade A gente tem várias maneiras De ajudar a comunidade O Rotary Uma delas Tem várias Pensando no próximo O senhor Junto Com ela Junto Isso é o que é o mais importante Pensando no próximo Que este É o grande objetivo do Rotary Esse mesmo Esse é o objetivo do Rotary A família também Porque a família É a célula mata da sociedade Tendo uma família Boa Unida A gente consegue E o Rotary Nada mais é Do que uma grande família Temos poderes que me foram conferidos Por Rotary Internacional Ao colocar O distintivo Em minha secretária Marilda Canelas Declaro Impossados Todos os membros Do Conselho Diretor Da Mano Rotary 2023 2004 Do Rotary Club Cubatão Aplausos Música Eu estou ao lado da Vívia França, gerente geral do Cicobi em Cubatão Também, Vívia, prestigiando essa noite festiva do Rotary Club aqui em Cubatão Dá posse da nova diretoria, não é? Sim, estamos aqui prestigiando o Cicobi Rotary Club do Casqueiro Ele abriu conta agora conosco no Cicobi Cubatão Nós estamos já há mais de 20 anos aqui em Cubatão Muita gente não sabe que estamos na Galeria Piaçaguera, no segundo andar Somos uma cooperativa de crédito voltada para empresários, empresas aqui da região da Baixada E quem tiver, gostaria de conhecer, pode ir lá, aparecer, que a gente está por lá Atendimento personalizado, se eu for lá amanhã ou depois, atendimento personalizado? Atendimento personalizado, né? Somos uma cooperativa de crédito e hoje até estamos na propaganda da Globo Na novela das nove A gente está fazendo propaganda, o Cicobi está com uma propaganda muito forte lá do cooperativismo Cooperativismo de crédito Agora o companheiro Edson do Centro de A, colocado ao fim Peço presidente da companhia da Janete A consequência de A, colocado ao fim Eu estou ao lado da Jeanette Costa Dias, que está largando a presidência do Rotary Clube Cubatão. Jeanette, missão cumprida? Mais ou menos. A missão ainda continua, porque a gente que é rotariano, não é porque a gente sai da presidência que deixa de trabalhar. Pelo contrário, a gente trabalha sempre e acredito que vou trabalhar muito mais agora, porque a gente está ficando livre de uma pandemia, os companheiros estão retornando ao natural, né? Então eu acredito que agora o trabalho vai ser melhor, maior. E ali na tribuna, deu para perceber que você se emocionou? Sim, não dá para não se emocionar, porque foi um ano muito difícil, companheiros doentes, perdas, então foi um ano muito difícil. Mas foi um ano que eu senti como a gente unido pode mais, como a gente unido é forte, porque a ajuda dos companheiros, a união dos companheiros foi que fez a gente realizar alguma coisa, algum trabalho. Sem os companheiros a gente não conseguiria fazer nada. Esse é o grande legado do Rotary Clube, não é? Exatamente, é esse aí. Música Ao lado do secretário de governo, César da Silva Nascimento. Com certeza, César, nesta festividade do Rotary Clube Jardim Casqueiro, Rotary Clube Cubatão, sediado aqui no bairro da Vila Nova, você fez questão de prestigiar essa importante instituição, não só para Cubatão, para o Brasil e para o mundo das suas ações. E você fez questão de estar presente. Com certeza, Washington. É uma instituição que, como você falou, é importante não só no nosso país, mas fora do país. E na nossa cidade, particularmente falando, tem uma importância enorme, não só no crescimento e na ajuda da nossa sociedade, em vários projetos sociais que eles já se envolveram, e sempre preocupado com o crescimento da sociedade e do ser humano. Então a gente fica muito feliz quando a gente participa de instituição que tem essa preocupação com o seu próximo. Essa preocupação, e eu ia tocar nesse assunto, essa preocupação do ser humano, do Rotary, de essas instituições que fazem um trabalho social, O mundo precisa disso, né, secretário? Com certeza. Isso é necessário e mostra que para muitos, não só aquele que está em um outro patamar na sociedade, mas mostra que você reunido, pensando no próximo, cada um fazendo a sua parte um pouquinho, nós podemos fazer a diferença na sociedade. E é isso que o Rotary mostra hoje. Que reunidos, cada um fazendo a sua parte um pouquinho, a gente pode mudar a realidade de uma cidade. Um mundo melhor para todos, uma cidade melhor para todos? Com certeza. Que é isso que o Rotary prega. Ele prega uma cidade melhor, um mundo melhor, mas o mais importante, uma humanidade melhor, um ser humano melhor a cada dia. Eu convido o presidente criativo, companheiro Carlos, Augusto Peralta, para que faça uso da palavra. Hoje é um dia memorável para o nosso clube, para o Distrito 4420 e para o Rotary Dance Internacional. Pois novos entusiasmo poderão ajudar nosso clube a causar impactos positivos localmente e no resto do mundo. Para atenuar problemas como a fome, o analfabetismo, a pobreza e principalmente mudar de ordem. Aproveitam ao máximo tudo o que o Rotary oferece. Participando de treinamentos, projetos e atividades do clube. Aqui na posse da nova diretoria no Rotary Clube Cubatão, no bairro da Vila Nova. Aqui estou ao lado do Carlos Augusto Peralta, que está entregando o bastão depois de algum tempo, frente ao Rotary Clube do Jardim Casqueiro. Carlos, missão cumprida? Meu amigo, missão cumprida. Mas é uma satisfação, uma missão que dá um gosto especial para a gente, né? Porque a gestão do Rotary, ele vai de meio de um ano, de junho de um ano, até o final, primeiro de junho de um ano, até o 30 de junho do ano subsequente. E é um ano de bastante trabalho, mas é um negócio engraçado, porque parece que quando a gente chega no final da gestão, parece que é a hora que você está motivado a fazer. Então a gente tem que transformar essa motivação em força para levar o clube para frente, ajudar a próxima presidente, que é a nossa companheira marinesse. Ou seja, durante esse tempo todo, muita batalha, muitas lutas, muita honestidade por parte da diretoria do Rotary Clube, presidida por você. Quando chega este momento, dá uma saudadezinha no fundo, no fundo? Meu amigo, é assim, o Rotary é uma das maiores entidades do mundo, né? É uma entidade de uma seriedade, assim, fora do comum. Então, nos dá muito orgulho de estar à frente dessa entidade, com tanta gente séria. Então, quando a gente vai chegando no finalzinho da gestão, já dá um saudosismo, né? Mas, assim, a gente tem que aproveitar esse aprendizado para ajudar os próximos. E, assim, foi um ano de bastante trabalho. Nós fizemos um trabalho bastante bacana, bem bacana esse ano, no combate à poliomielite, que é uma das principais bandeiras do Rotary. Outra bandeira muito grande do Rotary é o intercâmbio de jovens. Esse ano, nós estamos mandando uma jovem para o Japão. E estamos recebendo uma jovem no intercâmbio de longa duração, durante um ano, aqui pelo nosso clube. Então, muita coisa foi feita, graças a Deus. Assim, um pouquinho que a gente faz, já faz diferença na vida de alguém. E acho que é isso que é importante. E essa nova presidente, no caso aí, nesse, que vai assumir o posto no seu lugar, já conversou com ela, já passou as experiências, apesar dela ter também, já trocaram ideia, enfim. O Rotary é uma continuidade. Assim, é certo que a gente tem, durante um ano, um holoforte virado para a gente. Mas a nossa satisfação é ser o holoforte dos outros, entendeu? Então, a Marinesa é uma pessoa preparada. Eu acredito que hoje ela está mais preparada do que eu tive quando eu iniciei, entendeu? E acredito que deva dar uma continuidade e melhorada no nosso clube. Nosso clube, depois da pandemia, vem numa crescente novamente. Graças a Deus, é um clube que está crescendo. E eu acho que esse ano vai bombar. E eu quero é ter ver o Paulo junto com a gente. Para encerrar com você, faria tudo de novo? Ah, com certeza. Com certeza. O trabalho de Rotary é um trabalho espetacular. E não é a gente. A gente paga para estar aqui, entendeu? Assim, as nossas ações aqui, nós estamos aqui em Cubatão, na Vila Nova. Uma ação que a gente passa aqui, ela reflete no mundo inteiro. Não é só em Cubatão, entendeu? Às vezes nós não fazemos alguma ação aqui, mas está sendo feito na África, na Indonésia, em outra parte do mundo. E isso é muito legal de Rotary. Porque o dinheiro que ganha no Rotary é empregado no mundo inteiro. Um abraço, boa sorte e parabéns. Muito obrigado. E obrigado por vocês estarem aqui, mais uma vez, prestigiando a gente. Música Eu estou ao lado do Rotariano Toninho da Perfecta, que fez questão, claro, né Toninho? De prestigiar a posse da nova diretoria do Rotary do Jardim Casteiro, do Rotary Cubatão, enfim. É uma noite de glória. O Rotary é isso mesmo, né? Amor ao próximo, união. Boa noite a você. Eu aqui agradeço mais uma vez a tua presença, do nosso amigo aqui, o grande incentivador nosso, que sempre está com a gente aqui. É uma festa nossa no Rotary. Uma coisa linda, tanto nós Cubatão, como Jardim Casqueiro. Um discurso muito bonito, com as mensagens muito importantes, que nos deixa emocionados e sensibilizados ao problema deste ano. Então, nós, como rotarianos, temos a obrigação e temos também o prazer de estar participando do evento, numa posse tão bonita como essa festa de hoje. Eu conversava com a Mari, que assumiu hoje o Rotary do Jardim Casqueiro, e falava para ela da importância do Rotary Clube. Por exemplo, uma ação pequenina, feita na cidade de Cubatão, isso pode rodar o mundo todo, mostrando a força do Rotary Clube. Sim, e são pequenos gestos, pequenas ações, que nos trazem emoção, alegria e que representam muito para a humanidade. E o Rotary é isso, é um clube de serviço, uma instituição centenária e que tem nos prestigiado, que tem nos trazido grandes, vamos dizer assim, recursos para atender as entidades mais carentes. Haja vista a nossa grande campanha da Polio Plus e outras que nós temos aí no mundo. Não importa o tamanho da ação, importa o coração para ajudar o próximo? O Lema já tem já algum tempo, e a nossa presidente hoje, a Mari, falou, é o dar de si antes de pensar em si. Então isso encaixa perfeitamente nos dias de hoje, porque tem algumas pessoas que só pensam no egoísmo, eu quero, eu quero, e não pensam em se doar. E o Rotary é isso, a doação, é se entregar, é ajudar, é fazer com que a criança ou os mais carentes se sintam felizes e realizados com a nossa posição, com a nossa cultura. Porque o Rotary não tem bandeira daquela ou daquela política, a bandeira do Rotary é ajudar. E eu sei, meu amigo, eu fico emocionado tanto quanto você, e isso você não queira saber quanto representa para mim. Você é uma pessoa que Deus te fez assim e que você continue assim, com a tua emoção, com a tua maneira de transmitir, com a tua maneira de fazer. E, você vê, Paulo, como é que a gente fala na gíria, esse cara aqui, ó, é grandioso, tem um coração enorme. Eu gosto muito de você, ó, tá bom? 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 Eu gosto muito de você, ó, tá bom?